De acordo com a Lei nº 9.615, 1998, Normas Gerais sobre Desporto, é correto afirmar que é vedada a participação em competições desportivas profissionais de atletas, não profissionais com idade superior a 20 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 43. É vedada a participação em competições desportivas profissionais de atletas não profissionais com idade superior a 20 anos.